Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil das Américas. É, como eu faço para abrir uma conta no Banco do Brasil das Américas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de Cartões de Crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. A gente vai abrir uma conta no Banco do Brasil das Américas. Vamos entender primeiro como é o que é uma conta do Banco do Brasil Américas. Não tem nada a ver com a conta do Brasil, tá? Apesar de ser o mesmo dono, Banco do Brasil das Américas e Banco do Brasil, os sistemas não são interligados. No entanto, para você fazer uma remessa bancária intercambial para o BB das Américas é instantânea, né? Você vai no aplicativo do Brasil, coloca a sua conta, seus dados, e o dinheiro vai para a conta do BB das Américas desta forma. Então, é a única forma de fazer uma remessa direta do aplicativo do Banco do Brasil para o BB das Américas, onde os sistemas são interligados. Fora isso, não tem outro vínculo nenhum. Se você deve aqui no Banco do Brasil e quer abrir uma conta no BB das Américas, você pode. Se você tiver com o nome sujo no BB do Brasil e quer abrir uma conta no BB das Américas, pode também, porque eles não são interligados no sistema, tá certo? Lá é dos Estados Unidos, aqui é o Brasil, tá? E aí tem a conta corrente, que é uma conta, como vocês sabem, o sistema americano é um pouquinho bem diferente do nosso, muito, um pouquinho não, muito diferente do nosso. A interface do aplicativo é horrível, a interface do site é horroroso, né? E tem aí os serviços de investimentos, cartões, cartões de débito, né? Cheque, financiamento de imóveis e outros mais no BB América. Eu posso abrir uma conta no Banco do Brasil e das Américas, sendo cliente do BB aqui no Brasil. Então, se eu sou cliente do BB aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, e eu quero abrir uma conta à distância no BB das Américas, eu posso. Então, eu vou no site, este site que vocês estão vendo, preencho o formulário, envio para o BB das Américas com os dados da minha conta do BB aqui do Brasil, tá? Para que eles saibam que você tem conta no Brasil e gostaria de abrir uma conta à distância, só para isso, tá? E aí você terá que fazer uma transferência, tá? No valor de 10 mil dólares. Por que isso? Porque você está fazendo uma abertura de conta à distância, tá? E eles necessitam, então, de uma garantia no valor de 10 mil dólares para você mandar para a conta do BB das Américas, tá? Com essa quantia, você tem aí a isenção da tarifa mensal e também um desconto de um ano aí para ter um cartão de crédito, tá? Esse cartão de crédito é com garantia do valor que você investiu, tá? Então, 10 mil dólares vai para a conta do BB das Américas. Desses 10 mil dólares, você pode pegar um valor mínimo de 3 mil dólares e colocar num cartão de crédito, tá? Então, seria seu limite 3 mil dólares com garantia dos 10 mil que você colocou, tá? E os outros 7 mil ficariam investimento, caso assim você queira, tá? E aí você poderia usar 3 mil dólares no cartão ou mais, se você quiser, colocar 5 mil, 6 mil, você que decide. O mínimo é 3 mil, para ter o cartão de crédito, né? No caso do BB. Para ficar livre da taxa da conta, 10 mil dólares tem que ter na conta. Entre saldo da conta corrente e limite do cartão tem que ser o total de 10 mil dólares. Caso contrário, você irá pagar uma tarifa de 17 dólares por mês para manter uma conta corrente no BB das Américas, tá? Você pode ter dois tipos de conta, a conta Classic e a conta como se fosse uma conta Prime aqui no Brasil. Como se fosse o estilo do BB, tá? Lá é Gold, então seria BB Américas Gold, tá? E aí você pode escolher entre esses cartões aqui, o Classic e o Platinum. Então tem o Classic, o Platinum e o Platinum Plus. No entanto, eu não tenho aqui a imagem do Platinum, simples, mas eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Esse cartão seria o Platinum Simples, tá? Esse daqui é o Classic, então seria aquela conta principal, simples. Com 3 mil dólares você abre e pode receber esse cartão, tá bom? E acima de 3 mil dólares você escolhe, então, outro cartão que seria, no caso, o Platinum. E acima de 20 mil dólares investido no BB das Américas, você teria, então, direito ao cartão Visa Platinum Plus, que te dá direito a 4 acessos grátis à sala VIP do Priority Pass, que, no caso, seria esse daqui, então, o Visa Platinum Plus. Esse cartão é o Visa Platinum Plus, na qual eles mandam para você o cartão Priority Pass. No caso, você teria, então, 4 acessos à sala Priority, tá? Pelo Visa Platinum Plus. 20 mil dólares investido no BB das Américas. Esse daqui é o Classic, tá? Então, não precisaria ter essa quantia. 3 mil dólares já poderia abrir uma conta no BB das Américas, desde que você abra pessoalmente. Então, pessoalmente, o mínimo para abrir uma conta que é estrangeiro, 3 mil dólares. Aí, você abre a conta, recebe esse cartão aqui de débito, parece um Gold, né? Mas é o BB Américas Bank Débito, tá? E, no caso, esse daqui é o Classic, conforme mostrei para vocês. E o Platinum Plus é esse daqui. E o Platinum Normal é esse que está na tela que eu não tenho, que não dá nenhum acesso, tá? Então, esse Platinum aí não te dá nenhum acesso à sala VIP e esse Platinum Plus te dá 4 acessos à sala do Priority Pass, tá? No entanto, para que vocês saibam, é referente a esses meus cartões, ocorreu um erro do BB das Américas. O meu cartão, na verdade, é esse, esse Classic. Teria que ter mandado o Platinum Normal para mim, tá? Com 3 mil dólares lá de limite. No entanto, veio errado, mandaram esse Platinum Plus aqui, tá? Então, não é que eu tenho 20 mil dólares, não. No meu caso aqui, veio errado e aí eu tive o gostinho de ter esses cartões aqui comigo. Na verdade, eu teria só dois cartões, um de débito e um de crédito. E aí, eu estou com esses três aqui que vocês estão vendo, que é o débito, que viria de qualquer jeito, o Classic e o Platinum Plus, tá? O Platinum Normal, eu não recebi o plástico dele. Então, por isso que vocês estão vendo esses cartões e aí eu estou ilustrando para vocês. Mas o meu cartão não é esse daqui, tá bom? Pois bem, e aí vocês terão direito também ao talão de cheque. O talão de cheque você pode pedir, eles mandam para o Brasil. Tudo para mim chegou no Brasil, tá? Então, depois que eu saí de lá de Miami, a minha conta foi aberta em Miami. E aí, de lá, dez dias depois, chegou para mim, então, os talões de cheque, né? Que eu vou mostrar para vocês. Vem uma caixinha lotada de talões de cheque. Lá nos Estados Unidos eles usam bastante, né? O talão de cheque. E aí eu vou abrir para vocês verem como que é, né? Então, ele é pequenininho, o talão é bem pequenininho, né? Está aqui o talão de cheque do bebê dos Estados Unidos, bebê das Américas. É um talão pequenininho. Aí tem um carbono aqui atrás, né? Aqui atrás tem um carbono, onde você preenche as informações que saem aqui atrás do cheque. Isso porque lá nos Estados Unidos é comum, né? Eles usarem muito talão de cheque para pagar, por exemplo, para o funcionário. Então, você imagina esse monte de funcionários autônomos que tem lá, né? Eles prestem uma folhinha de cheque, o cara vai lá e deposita e pega o dinheiro, né? Então, fica uma cópia para quem emitiu, né? E a outra cópia fica com o funcionário. Então, o Banco Brasil é assim que funciona. Lá nos Estados Unidos é assim que funciona a forma de emissão de talão de cheques, tá? E aí, Leandro, vale a pena abrir uma conta no bebê das Américas? Olha, gente. Eu abri mais para ilustrar para o canal, para mostrar para vocês. É possível, brasileiro, abrir uma conta fora do Brasil, né? Então, eu não moro em Miami, eu fui a passeio, apenas levei um comprovante de residência aqui do Brasil, uma conta de telefone celular, levei o meu passaporte, tá? E só isso, tá? Só o passaporte, só o comprovante de residência foi suficiente para a conta estar aberta, tá? E aí, você deposita 3 mil dólares e aí, pronto, a conta já abriu literalmente. Chega o cartão aqui no Brasil para você, você pode pedir o talão de cheque e você pode pedir o cartão de crédito com investimento, tá? Agora, se você é americano, você mora nos Estados Unidos, tem o Green Card, você tem lá o RG deles, o CPF deles lá, você tem direito ao cartão sem garantia, que eles também trabalham com cartão sem garantia, tá? Com limite próprio do banco, tá? Então, tem a opção do limite próprio do banco e tem o sistema de cartão com garantia, que no caso, o meu, né? Porque eu não sou morador de lá. Então, eu teria os cartões americanos, né? Sem o direito de ter o limite próprio do cartão, somente com garantia. No entanto, participo dos mesmos benefícios que tem lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, programa de pontos. Um ponto a cada um dólar gasto em cashback no programa do BB das Américas, tá? Então, eu participo também do programa BB Américas Cashback, tá? Cada um dólar, um ponto, tá? E eu posso também, durante um ano, eu tenho direito a um ano de isenção na tarifa do cartão. Então, eu não pago anuidade durante um ano, tá? Lá eles falam juros. Então, eu teria essa isenção de um ano de juros, tá? Como funciona? Eu posso usar o cartão aqui no Brasil. Eu vou pagar apenas a taxa cambial, né? E eu não pagaria mais nada a não ser a taxa cambial com o cartão. Isso porque eu estou usando ele, o cartão das Américas, tá? O cartão dos Estados Unidos. Se eu estivesse usando o meu cartão lá, eu pagaria IOF, taxa PTX e a taxa cambial do dia. O cartão BB das Américas, eu pularia essas etapas, né? Só pagaria, então, a taxa cambial do cartão, porque eu já tenho o cartão dos Estados Unidos. Meu dinheiro já está na conta lá, tá? Então, eu não estou mexendo com transação, porque eu já paguei quando eu mandei o dinheiro para lá, tá bom? Então, por isso que eu, usando o cartão, eu teria esse benefício. Vale a pena comprar com esse cartão aqui no Brasil? Não, né? Se você está aqui no Brasil, você vai para os Estados Unidos e eu tenho esses cartões, é muito vantajoso eu usar esses cartões, porque eu pularia essas etapas de pagar essas taxas, né? Agora, não é um programa bom, não é um programa vantajoso para nós. Nós temos aqui no Brasil programas melhores que esse, no caso, o cashback do BB das Américas. Então, para mim, teria um cartão de crédito desse apenas realmente para ilustrar para vocês. Uma, porque é assim que começar a cobrar tarifa, eu vou cancelar para não ter que pagar tarifa nenhuma desses cartões aqui. O de débito não tem tarifa, tá? E uma outra coisa é o seguinte, se você tem o cartão do BB das Américas, tanto o crédito quanto o débito, e você faz pelo menos uma transação no ano com o cartão, você evita da conta ser cancelada ou até mesmo a conta entrar em, podemos dizer assim, adormecer a conta, né? Deixar a conta inativa. Então, para não acontecer isso, eu preciso de fazer uma transação pelo menos durante o ano, seja qual for a transação, se é no débito, se é no crédito. Precisa de pelo menos uma transação durante o ano aí para a conta não ficar adormecida, tá? Para não ficar inativa, tá bom? Então, está aí para vocês essas informações aí. E aí, os benefícios do Visa Internacional são vários, como aqui no Brasil também, né? Então, eu quis trazer para vocês mais para ilustrar a conta de como você deve fazer para abrir uma conta, tá? Pode abrir aqui no Brasil, pode abrir diretamente lá no banco também, só levando esses documentos, como eu falei para vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Edmar Manhãs, um grande abraço. Leandro Gomes, um grande abraço. Edilson Elipi, um grande abraço. Ronaldo Melo, um grande abraço. Alexandre Tabosa, um grande abraço. Rogério de Melo Lima, um grande abraço para você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.